Juca bateu falta para o Fluminense. Depois do bate e rebate na área do Triciúma, a bola acabou sobrando para Diego abrir o placar para o Tricolor no Maracanã. A descer da bola do Fluminense. Chute para o gol, olha o toque, simboliza o rebote, é gol. Gol do Fluminense! Diego! Leonardo Moura cruzou, Edmundo não alcançou e Diego fez o segundo. Fluminense 2, Triciúma 0. O Fluminense, os jogos dessa noite, abrindo o segundo turno do campeonato estadual a Taça Rio. Foi para o lance individual, tentou achar o espaço para fazer o cruzamento. Aroca, rolou no meio, Diego, uma bomba, gol! Gol! Lá na direita, boa chegada na linha de fundo, olha o cruzamento do Leandro, a bola passou, vem para trás, olha a emendada, é gol! Gol! Diego! Marcos Júlia, pé direito, fez o levantamento, Diego Sousa! Gol! Gol! Diego Sousa! Disco de Paula Neto, Fábio concentrado, aí o Diego Sousa, morreu para a bola, a paradinha, pé direito! Gol! Diego Sousa! Diego Sousa! Toca no meio, Douglas, tenta abrir o jogo com Wellington Silva, Fabrício já sai no combate, Gustavo Scarpa tenta a devolução de primeira, levou vantagem o Wellington Silva, Marcos Júlia está pedindo pelo meio, rolou mais atrás, o taque de primeira! Gol! Francisco de Paula Neto, já pitou, Diego Sousa, vai bater no mesmo canto, vai trocar, para que lado vai o Fábio, no primeiro ele foi para o lado esquerdo, demora-se, o Diego Sousa, agora sim, correu para a bola, na mesma tática do primeiro pênalti, pé direito! Gol!